A festa agora vai começar Com essa zebrinha todos vão brincar Uou, 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 uou Vivendo em paz, em seu lar Eles vão se ajudar Uou, 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 uou Vem a brincar, sorrir Com o azul se divertir Vem a brincar, sorrir Com o azul se divertir Zul Zul, o palhaço Olá! Olá, senhor Zoe! Olá, senhor Zoe Apenas um pão de forma, por favor É claro Você quer alguma coisa, Azul? Hum, o que você acha, Pock? Pode me dar uma maçã, por favor, senhor Zoe? Pode pegar Mas não há... Bizu! Eu quase consegui pegar uma É, Zu, quase Foi muito engraçado Igualzinho a palhaços O que são palhaços, senhor Zoe? Palhaços são pessoas que se apresentam nos circos Eles vestem roupas engraçadas E fazem as pessoas rirem Uh, estou gostando desses palhaços Oi, vovô! Olá, Azul Sabe alguma coisa sobre palhaços? Palhaços? Sim, eu adoro palhaços Eles me fazem rir Mas como eles fazem as pessoas rirem? Pois é Eles têm muitas maneiras Eles andam engraçado Dançam engraçado E às vezes fazem malabarismos Mas não muito bem Nossa, eu queria muito ser um palhaço O senhor pode me ajudar, vovô? Eu acho que sim A primeira coisa que precisa saber É como é a aparência de um palhaço Ah, sim Então, vamos ver em meu grande livro dos palhaços Ah, aqui está Vem, Apock Eles têm nariz vermelho Então, se eu tiver um grande nariz vermelho Eu vou ser como um palhaço Vem cá, vovô Vamos achar um grande nariz vermelho E? Hum, está um pouco achatado para ser um nariz de palhaço Precisamos achar alguma coisa maior Tudo bem Que tal? Isso Parece um bloco de construção amarrado no seu rosto, Zuzu Nós precisamos é de uma bolinha de pingue-pongue Um elástico, tinta vermelha e uma tesoura Uh, o senhor tem tudo isso, vovô? Ah, eu acho que eu tenho, sim Vamos ver Obrigado, vovô Perfeito Como um palhaço Estou pronto para minha primeira apresentação Ah, eu acho que eu tenho Está bem Parece triste Eu estou bem Mas o senhor Zebra está muito triste hoje Puxa vida Por que ele está tão triste? Então, um dos dentes dele de leite caiu Tudo bem, Elzy Um novo vai nascer logo no lugar desse Eu sei Mas sentirei falta dele Quer dizer, o senhor Zebra disse que sentirá falta dele Não se preocupe, Elzy Eu sou o Zu, o palhaço E vou te animar rapidinho É o senhor Zebra que precisa ser animado, Zu Senhor Zebra, é claro Sente-se logo O show já vai começar Você está bem, Zu? Estou, Elzy Eu estava fazendo meu número muito engraçado do palhaço caindo É, o senhor Zebra não achou muito engraçado Ele só achou que você ia cair E isso deixou ainda mais triste Ah, fique tranquila, Elzy Eu sou o Zu, o palhaço E palhaços conhecem muitos jeitos de fazer as pessoas rirem Espero que sim Acho que o senhor Zebra nunca mais vai ficar feliz Agora, Zu, o palhaço, vai demonstrar suas habilidades incríveis de malabarismo Essa não! Tcharam! Quer que eu te ajude a pegar tudo? Não, Elzy Esse era pra ser meu número engraçado de malabarismo Fez o senhor Zoe rir quando eu derrubei tudo no mercado Eu achei que também te faria rir Talvez o senhor Zoe não tivesse tão triste assim como eu Quer dizer, o senhor Zebra Fique tranquila, Elzy Eu vou animar o senhor Zebra Mas acho que vou precisar de uma ajudinha do meu vô Vem, Pock Vovô! A Elzy e o senhor Zebra estão muito tristes hoje E Zu, o palhaço, quer muito animá-los Isso está me parecendo uma ótima ideia Mas Zu, o palhaço, não é divertido o bastante Pra alguém tão triste quanto o senhor Zebra O que é que eu faço? Bom, quando eu era uma Zebra jovem Minha brincadeira de palhaço favorita era flor com esguicho Flor com esguicho? O que é isso? É o que nós precisamos para animar algumas Zebras tristes Mas antes, temos que ser os palhaços mais engraçados da cidade Tadã! Senhor Zebra O que é isso? Venha, venha, venha Eu apresento o palhaço Vovô e o palhaço Zu Os palhaços mais engraçados da cidade Olá e bem-vindos ao nosso show! Oi, palhaço Zu! Devo dizer, palhaço Zu, que é linda essa flor que você está usando Obrigado, palhaço Vovô! Ela é bonita, mas o perfume é melhor ainda Você gostaria de cheirar? Oh sim, por favor! Você me pegou mesmo, palhaço Zu Mas agora você vai querer cheirar a minha flor, não é? Mas você não tem uma flor, palhaço Vovô Espere aí, eu devo ter deixado em casa Eu vou buscar Isto é que é flor E é a flor maior e mais perfumada que você já cheirou na sua vida Uh, ela é bonita, palhaço Vovô Cuidado Zu, senão você vai se molhar É, é muito linda O quê? Mas ela devia... Talvez não esteja funcionando Foi engraçado, não foi, senhor Zebra? Sua flor parece estar funcionando agora, palhaço Vovô Nós podemos trocar de flor, palhaço Vovô? É claro, palhaço Zu Olá, Elze Você quer cheirar a minha flor? Nem pensar Vou ficar toda molhada É a flor que tem o perfume mais maravilhoso do mundo Você devia cheirar Então... Tudo bem Tem razão É a flor que tem o perfume mais maravilhoso do mundo Você gostaria de cheirar, palhaço Vovô? Oh, sim, por favor Não vejo a hora de cheirar a flor que tem o perfume mais fantástico do mundo Vocês são mesmo os palhaços mais engraçados da cidade E agora, o senhor Zebra está feliz Obrigado, Vovô Eu até que era um bom palhaço sozinho Mas com você me ajudando, eu fui o melhor palhaço que existe Zu, não era o senhor Zebra que estava triste Era eu que estava Eu sei, Elze Que bom que está contente de novo Mas acontece que o senhor Zebra está bem triste agora Puxa vida Mas ele disse Que se fizesse o número da flor esguichando de novo, ele ia ficar feliz É mesmo? Tudo bem então, Elze Olá, palhaço Zu Não gostaria de dar uma cheiradinha na minha flor? É claro, palhaço Vovô Mas talvez você queira cheirar a minha antes Eu não vou, 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 eu